Olá pessoal, tudo bom? Essa semana eu não ia fazer vídeo, mas resolvi atender um pedido de um inscrito do canal e aproveitar que é um vídeo que não depende de muita preparação. É um vídeo na verdade muito simples, mas é um vídeo que talvez interesse para algumas pessoas. Então, é claro que é muito cedo, mas eu vou comentar um pouco. O que me foi pedido foi para falar o que eu acho que vai acontecer na campanha eleitoral presidencial de 2018. É claro que 2018 tem eleições, muitas eleições, governadores, senadores, deputados, o cacete, enfim. É muita coisa para falar. Então, eu vou falar só sobre presidenciáveis. Então, como a gente não sabe ainda quem serão os candidatos, eu vou comentar sobre os nomes que estão aí na mídia. Alguns declaradamente candidatos, outros buscando aí uma vaga, outros só especulando o que vai acontecer. Então, para não esquecer de ninguém, eu fiz uma listinha aqui e eu vou falar dos nomes, então. Eu vou começar dos mais simples para os mais complexos, tá certo? Então, eu vou começar pela Manuela Dávila. Manuela Dávila. Já essa já é confirmada. Candidata pelo PCdoB. O que eu posso falar dessa candidatura? Bom, o PCdoB, se o Brasil fosse um país sério, o PCdoB é um partido que deveria ser cassado. Porque eu não preciso ir muito longe. Se Hitler matou 20 milhões de pessoas e você criar um partido nazista é proibido, o que o dirá de um partido comunista? Porque o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Se você pegar Stalin, Mao Tse-Tung, Pol Pot, Fidel Castro, Cassete A4, matou mais de 100 milhões de pessoas. Então, portanto, o comunismo matou mais do que o nazismo. Então, um partido comunista, ele é simplesmente uma vergonha. Ele só existe, é claro que ele existe em muitos países, não é só no Brasil que ele existe. Mas ele só existe porque os professores de história da maioria das universidades são todos de esquerda. Então, eles tentam colocar o nazismo na direita, dizer que o nazismo é um partido de direita e o comunismo é um partido de esquerda. E, sendo um partido de esquerda, você tem todas as justificativas. Então, tudo que se fez, todas as mais de 100 milhões de mortes que se fez, não, aquilo ali não era o comunismo real. O comunismo real, a gente vai colocar em prática um dia. Enfim, Manuela Daivoli é um rostinho bonitinho, acho que ele é do Rio Grande do Sul, se não me engano. É uma aposta aí do PCdoB, colocando essa moça aí numa campanha presidencial, para dar visibilidade para ela, para ver se mais para frente ela consegue, de repente, uma prefeitura de Porto Alegre, um Senado, um governo do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim. Mas PCdoB sempre foi e sempre será partido satélite de partidos maiores da esquerda. Eu não vou dizer do PT, porque o PT hoje em dia desidratou bastante. Então, Manuela D'Ávila e nada é a mesma coisa. É só para tentar colocar o rosto dela conhecido nacionalmente, para ter lá seus 0,5% de intenção de voto e nada mais do que isso. Aécio Neves. Bom, Aécio Neves, obviamente, que não é um nome cotado, porque hoje em dia ele é provavelmente um dos políticos mais rejeitados do país. Então, hoje em dia ele é um cadáver, ele é um morto, é um morto vivo. Michel Temer. Há quem diga que o Michel Temer pode vir a ser candidato. E ele pode, porque ele assumiu agora e, teoricamente, ele poderia ser candidato para o ano que vem. Mas a gente sabe que ele não será. Primeiro que ele está com uma idade muito avançada, segundo que ele está absolutamente destruído, a visão dele, a imagem dele para a população brasileira. Ele tem 3, 4% de aprovação. Então, obviamente que ele não vai se desgastar mais a esse ponto. Rodrigo Maia chegou a ser cotado um tempo atrás, mas é também só uma piada de mau gosto. Provavelmente ele não vai sair nem para governo do Rio, porque ele não tem cacife político nem para isso. Ronaldo Caiado foi citado várias vezes, foi cotado várias vezes pelo DEM. Mas, pelo que eu li já durante esse tempo todo, o DEM, não sei se vai lançar candidato próprio. Está querendo, mas não tem nomes. O Caiado seria um nome, mas como eles acham que a eleição, eles acreditam que a eleição dele é muito mais segura para o governo de Goiás, então, certamente, ele vai sair candidato ao governo de Goiás, porque é uma eleição que ele ganha com mais facilidade. Enquanto que não se sabe qual é o resultado de uma projeção do nome dele para uma disputa presidencial. A gente não sabe se ele teria, a gente não sabe não, o DEM não sabe se ele teria envergadura para uma campanha presidencial. O Brasil durante alguns anos ficou muito fascinado por Joaquim Barbosa, porque ele foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo processo do Mensalão, que condenou algumas pessoas. Eu lembro que naquela época muita gente já lançava o Joaquim para presidente da república. Nossa, um homem honrado, fantástico, precisamos de presidente. O brasileiro é tão carente de bons exemplos na vida pública, que basta o cara fazer, o cara simplesmente executar aquilo para o qual ele é muito bem pago, que o brasileiro já acha que ele está fazendo acima do que ele deveria e já quer colocá-lo num pedestal, já quer transformar em ídolo. Temos que lembrar que o Joaquim Barbosa sempre foi um personagem de esquerda. Ele foi colocado no STF pelo Lula. E ele é um jurista que sempre defendeu, sempre teve uma tendência pela esquerda. Ele é um entusiasta de uma corrente jurídica chamada o direito achado na rua. O que significa direito achado na rua? Direito achado na rua significa que reivindicações de entidades sociais, ou seja, reivindicações sociais, ou seja, de militância dessas, por exemplo, MST, MTST, essas porcarias todas, isso se torna uma fonte de direito real porque há pessoas militando acerca disso. Muito provavelmente todos esses movimentos são financiados pelo dinheiro da esquerda. Inclusive a própria CUT, que agora está fazendo campanha de demissão, plano de demissão voluntária, porque acabou a boquinha, porque se ela não tiver o dinheiro roubado daquele desconto compulsório de um dia de trabalho da carteira do dinheiro do trabalhador, a CUT não tem financiamento. Então, o Joaquim Barbosa é alinhado com todas as agendas de esquerda. Ele pode não ser um cara corrupto. Ele condenou muitos petistas no Meis Salão. Não o Lula, mas condenou muitos, que é o chefe do Meis Salão, como é o chefe do Petrolão, como é o chefe de toda a desgraça petista. Quem é que está acima do Lula no PT? Me diz uma pessoa que está acima do Lula no PT. O Lula é o PT. Tanto é que sem o Lula, o PT não é nada. O PT não tem segunda opção, não tem plano B. O Lula associou tanto o PT à sua imagem que, assim, se o Lula caindo, o PT cai junto. Porque não é como outros partidos que você tem três, quatro, cinco nomes. Não, o PT é o Lula. O Lula fez questão de encarnar o PT nele. Então, em que pese o Joaquim Barbosa ter trabalhado muito bem no caso do Meis Salão, apesar de não ter condenado o Lula, o Joaquim Barbosa é um cara que defende todas as agendas de esquerda. Então, obviamente que não é uma opção decente para a presidência da república. Tudo que nós tivemos nessa desgraça dos últimos 20 anos é a esquerda no poder. Fernando Henrique, Lula e Dilma. Então, assim, você quer continuar essa mesma merda? Então, o Joaquim Barbosa é simplesmente a continuação da esquerda no poder. Se vai ser uma esquerda que vai roubar, eu não sei. Mas esquerda é a esquerda. As agendas de esquerda que destroem o país. É o próximo nome. Luciano Huck. Luciano Huck é uma piada, né? Parece que hoje já houve uma manifestação dele dizendo que ele não vai ser presidente da república. O Luciano Huck é aquele cara, assim, é o famosinho, é o cara que tem milhões de seguidores. E assim, você entra no Instagram dele. Eu estou falando Instagram porque às vezes eu acompanho. O Facebook não acompanho mais. Você entra no Instagram dele e você vai ver todas as fotos que ele tem lá. É toda a agenda de esquerda. Você bota lá, ah, militância gay, está lá ele. Militância, essas militâncias de negócio de raça, está lá ele. Militância de feminismo, está lá ele. Tudo que é merda, tudo que é agenda de esquerda, está lá ele. Ele e todos os famosinhos, 90% ou mais dos artistas da Globo, é tudo assim. É um bando de gente absolutamente ignorante politicamente, que segue os gurus. Quem são os gurus? Os gurus são os merdas que falam na Globo. Esses filósofos, jornalistas, essa merda toda que comenta na televisão brasileira. Esses merdas são todos oriundos de faculdades, de esquerda, de filosofia, de história, de comunicação social. Falam essas merdas, defendem agendas de esquerda e ele vai atrás porque ele é um idiota e não tem a menor ideia do que seja isso. Então, assim, é uma piada. Saíram até uns memes na internet esses dias, dizendo lá, candidatura do Hulk, aí embaixo, loucura, 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 que é o bordão que ele usava. Não sei se usa ainda porque faz mais de 10 anos que eu não vejo TV, mas ele usava isso no programa dele. Então, outra piada. Henrique Meirelles. Há informação de que ele deseja ser presidente da república. É um sujeito bastante vaidoso. Henrique Meirelles é o ministro da fazenda, para quem não está associando a pessoa ao cargo. Agora, a economia brasileira pode ser que melhore até 2018. O problema é o seguinte, Henrique Meirelles é um cara muito bem visto pelo mercado, por técnicos do mercado. É um profissional de economia muito bem visto. Trabalhou em vários bancos e tudo mais. Agora, ele não tem apelo popular. E eu não sei qual é a agenda que ele segue. Eu sei qual é a agenda econômica que ele serve. É um cara muito bom para ministro da fazenda. Agora, qual é a agenda dele? O que ele pensa sobre outros assuntos internacionais? O que ele pensa sobre a segurança? O que ele pensa sobre um projeto de educação? A gente não sabe o que ele pensa sobre isso. Porque a imprensa sempre entrevista ele como ministro da fazenda. Então, sua pergunta é sobre a economia. Fora a economia, a gente não sabe como é que ele pensa. Então, se realmente ele vai sair como candidato, ele gostaria. Eu sei que ele gostaria. Não tem apelo popular. E se ele realmente vai se colocar como candidato, as pessoas precisam saber o que ele pensa. A respeito das agendas que estão por aí. Para a gente saber onde é que ele se encaixa. Para saber se vale a pena ou não. Ciro Gomes. Bom, o Ciro Gomes é uma piada. O Ciro Gomes há mais de 10 anos que eu venho dizendo que ele é o Collor do Ceará. É claro que não é exatamente o Collor do Ceará. Porque o Collor nada mais é do que um político fisiológico. Ele não tem ideologia nenhuma. Ele está lá para roubar e tudo mais. Inclusive, está implicado de novo agora na Lava Jato e tudo mais. O Ciro Gomes é um cara inteligente, mas é um cara comprometido com a agenda da esquerda. Então, assim, a gente sabe o que a esquerda fez no país. Então, qualquer pessoa que é assumidamente comprometida com a agenda de esquerda não é uma pessoa que você deva levar a sério. Se você quer realmente mudar o Brasil. Agora, se você quer que o Brasil continue nessa mesma merda, então, eu não sei nem porque você está assistindo o vídeo. Continua votando nessas merdas da esquerda. Marina. Marina Silva. Marina Silva, eu acredito que não vá sair. Ela já teve bastante desgaste na última eleição. Marina Silva era simplesmente uma petista que saiu do PT e foi para o Partido Verde porque ela queria ser candidata à presidência e o Lula deu a legenda para a Dilma. Então, como ela não podia sair pelo PT, ela foi pelo PV para ser candidata à presidência da República. Mas o pensamento dela é exatamente o mesmo pensamento do PT. Então, se votar na Marina é votar no PT que está em um outro partido. Então, dispensa maiores comentários. Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin já disputou a presidência da República, perdeu para o Lula ou para a Dilma? Agora eu não lembro se ele concorreu no segundo mandato do Lula ou se ele concorreu no primeiro mandato da Dilma. Eu acho que foi com o Lula. Eu acho que foi com o Lula, sim. E perdeu. Bom, mas o Geraldo Alckmin, assim como o PSDB no estado de São Paulo, eles têm um domínio quase que hegemônico. Na verdade, hegemônico, né? Se você pegar os últimos 20, mais de 20 anos que o PSDB está no poder aqui. Foi Mário Covas, Alckmin, Alckmin de novo, Serra, Serra, Alckmin de novo. Quer dizer, o estado de São Paulo tem uma paixão por esse PSDB paulista. Então, o Geraldo Alckmin continua sendo um cara que tem muito prestígio no estado de São Paulo. Apesar de ser um cara que não fede nem cheira, tem o apelido até de picolé de chuchu. É um cara que ainda tem uma... O estado de São Paulo gosta dele, até por não ter uma segunda opção, né? Qual seria a segunda opção? O PMDB de São Paulo é uma desgraça. Ele estava na mão do Querce. O Querce morreu, não sei nas mãos de quem que está agora. Uma parte deve estar nas mãos do Temer. Outra parte, não sei nas mãos de quem que está. E o PT, aqui em São Paulo, chegou a tentar alguns saltos. Mas, hoje em dia, o PT é odiado em São Paulo, né? Então, de modo que... Sobrou o Alckmin aqui em São Paulo. Agora, eu não sei se ele tem nome projeção nacional. É claro que ele é conhecido nacionalmente. Mas o PSDB está muito sujo. O PSDB é um partido que, como ele optou por abraçar o Aécio e não expulsar o Aécio, é um partido que está com o nome sujo na boca do eleitor. Então, a cabeça do eleitor é um partido tão corrupto quanto o PT, porque não expulsou o Aécio. Portanto, eu acho que o PSDB vai ter problemas nessa eleição. Então, eu não sei se o Alckmin decola. Ele, certamente, é o nome do PSDB. Já foi escolhido. Não foi escolhido oficialmente, mas já é dado como certo. A não ser que venha alguma denúncia da Lava Jato que o implique, que aí vai derrubar a campanha dele. Mas, fora isso, ele deve ser o nome. E, novamente, vai perder. Pela rejeição do PSDB. Dória. Bom, o João Dória, durante os primeiros meses desse ano, com o sucesso da campanha dele pra prefeito, com o sucesso das primeiras medidas dele na Prefeitura de São Paulo, ele foi catapultado como o grande líder, o grande nome novo da política nacional. E, com isso, ele se envaideceu e falou Opa, tô sendo... tô com tudo aqui. Então, vou ver se eu consigo me alavancar pra ser presidente. Eu acho que aí ele errou. Eu acho que, inclusive, ele provavelmente já reconheceu que errou. Porque ele fez uma campanha dizendo que ele entraria pra ser prefeito pra ficar quatro anos. Que ele não tentaria nem mesmo a reeleição. E aí, quando ele fica seis meses e já começa a pensar em ser presidente da república, aquelas pessoas que votaram nele começam a desconfiar. Falaram, opa, pera um pouquinho. Que raio de palavras esse cara tem? Se, assim, seis meses de prefeitura ele já quer ser presidente. Ele falou que ia ficar quatro anos. Então, quer dizer, assim, a vaidade tá tomando conta da... Tá invadiu. A vaidade invadiu e tomou conta do ser João Dória. Eu espero que ele retome a boa administração que ele tava fazendo em São Paulo. Claro que tem problemas, tem erros. Ninguém é perfeito e nunca será. Mas se você comparar com a bosta do Haddad que tava antes... Bom, não tem nem comparação. Só os seis meses que ele ficou aqui, os primeiros seis meses, foi melhor que os quatro anos de Haddad. Então, não dá pra você comparar. A gente tem que entender que... O que é que nós tínhamos, né? Tem gente que tá dizendo que... Ah, eu me arrependi de ter votado no Dória. Bom, volta a fita. O que é que você tinha? Se não fosse Dória, quem que era? Era a bosta do Haddad, que não fez nada em quatro anos. Só ficou pintando ciclovia. Você tinha a Marta, que a única merda que ela fez foi elevar a tributo. É uma outra petista que saiu do PT, mas continua petista. Erundina, que é uma outra petista que agora tá no Pissol. E o Russo Mano, que não precisa, dispensa comentários. Então, assim, mesmo que você volte a fita sabendo do que o Dória fez nesses meses de governo, você teria que votar nele de novo, porque ele sempre foi o menos pior. Então, é uma questão de... Não é uma questão de escolher o melhor. É sempre uma questão de escolher o menos pior. Então, eu acredito que agora ele não vai mais sair pra presidente. Eu acho que ele vai voltar a sua atenção de novo pra prefeitura de São Paulo e fazer uma boa prefeitura. Se ele fizer uma boa prefeitura em quatro anos, porra, vai ter eleição de novo em 2022. O cara tem 60 anos, mas parece que ele tem 40. Que ele deve ter feito 300 plásticas, faz exercício, come só coisinha natural. Cara, assim, aqueles caras que vão viver 250 anos. Ele pode esperar até 2002 pra ser candidato e não precisa sair agora. Então, faz uma boa gestão e depois você se candidata na próxima eleição. É mais correto e muito mais útil, inclusive, pra ele. Lula. Bom, eu não acredito que o Lula seja candidato. Não só porque ele pode ser preso, se ele for condenado em segunda instância. E mesmo que ele não seja preso, o Lula vive de um discurso dizendo o seguinte. E querem afastá-lo da presidência através da justiça. Porque ninguém pode comigo eu não voto. Porque no voto o povo me ama. Ele tá fazendo campanhas pelo Nordeste, não deu em nada. Fez campanha em Minas, não deu em nada. E ele tá com uma rejeição de mais de 60%. Ou seja, ele sabe que ele não vai ser eleito. Ele pode ter 30% das pesquisas. Só que ele não passa disso, porque o resto é rejeição. Então ele pode ir pro segundo turno até, se ele se candidatar e for permitido pela justiça. Mas ele não ganha, ele vai perder. E o maior temor do Lula hoje é exatamente isso. Exatamente isso. Porque hoje ele pode dizer que ele é imbatível, que o povo o ama. Que se ele for candidato, ele vai ser eleito novamente, caralho é quatro. Só que se ele não for pra eleição, ele vai poder continuar com esse discurso. Ah, eu não disputei porque a justiça não deixou, porque senão eu ganharia o caralho é quatro. Agora, se ele for e perder, ele perde o discurso dele. Porque se ele perder na urna, o que ele vai falar depois? Bom, a justiça deixou você ser candidato, você se fudeu e perdeu na urna. E aí? Qual é o discurso? Não tem mais. Então o Lula é um... Sabe aquele... Você tem um boneco inflado de ar, assim, que ele vai perdendo ar e vai murchando, murchando, murchando. Então o Lula é essa bosta assim, ó. Ele tá no nível mínimo. Então ele sabe que não tem mais poder político pra ganhar a eleição. E eu não sei o que o PT vai fazer. Porque, conforme eu já disse, o Lula tomou todos os lugares do PT. O PT é assim, é o playground do Lula. Sai candidato quem ele quer. Então é ele que escolhe quem vai ser candidato a prefeita, a deputada, a vereadora. Esse vai ser, esse não vai ser. Até na eleição da presidência do PT, na última eleição que teve, disputou o Lindbergh com a Glaze. E ele queria a Glaze. E assim, os dois disputando. E ele ficou com bronca do Lindbergh. Falou um monte do Lindbergh. Porque, assim, ele não aceita disputa interna dentro do PT. Ele quer a Glaze e vai ser ela. Assim, não disputem comigo. Eu é que mando nessa porra e vocês obedecem. Assim que funciona. Então, isso é muito bom pra ele. Mas é muito ruim pro PT. Porque, a partir do momento que o Lula encarna o PT e manda e desmanda e faz o que quer. A hora que ele desidratou, a hora que ele desabou. Hoje ele é um cadáver político. Ele arrastou o PT junto com ele. Porque o PT não tem plano B. O PT vive hoje de tentar salvar a imagem do Lula. Que não tem mais salvação. Então, o PT se afundou junto com o Lula. Basta ver a eleição do prefeito do ano passado. O PT foi o partido que mais despencou. Assim, não elegeu praticamente ninguém. Em cidades grandes, nada. Ganhou uma capital lá no... Em Rondônia, Roraima, não sei. Mas, absolutamente nada. O PT despencou. E não ganhou nenhuma em segundo turno, hein. Então, das cidades que tiveram segundo turno. Então, o PT morreu. Politicamente. Agora, ele tem ainda uma massa de militantes que foram muito bem pagos durante esse tempo todo que o PT roubou. Ele pagou muitos militantes. Então, ele tem uma massa de militantes. Ele ainda tem a CUT na mão dele. Ele tem o MST na mão dele. Ele tem o MTST na mão dele. Então, o PT ainda tem uma força de movimentação. Não de massas. De movimentação de movimentos sindicais. Movimentos teoricamente sociais. Que de sociais não tem nada. São movimentos políticos. Então, esse pessoal vai fazer campanha pra alguém. Então, se o Lula não sair, ele vai ter que indicar alguém. Não sei quem. Se falou no Haddad, mas se o Haddad não conseguiu se reeleger pra prefeito, não vai ser pra presidente que ele vai conseguir. E o Lula não tem plano B. A não ser que ele se associe ao Ciro Gomes ou a Manuela. Que o Ciro Gomes, pra mim, não tem chance também. Embora seja um nome conhecido nacionalmente. É um cara de posições extremadas. A população não quer mais candidatos de esquerda. E ele é um coronel de esquerda. Essa é a diferença. E sobrou agora o último nome, que é o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é um cara que vem muito bem nas pesquisas. Mas, em grande parte, porque ele não tem essa mácula, né? O nome dele nunca tá vinculado a nenhum tipo de corrupção. É um cara que nunca se envolveu em corrupção. Nunca se envolveu em problemas políticos. Ele se envolve nessas discussões bestas aí com o pessoal da esquerda. Que, assim, a imprensa faz o favor de alavancar. Só pra... Porque a imprensa é toda de esquerda, né? Então, ela faz o favor de fazer a propaganda da esquerda. Agora, o Bolsonaro tem vários problemas. Primeiro problema dele. Ele não tem um partido. Parece que agora ele assinou um contrato de intenção de ir pro Patriotas. Mas quem é o Patriotas? É um partido nanico. Então, assim, como é que você faz uma campanha presidencial num país como o Brasil, que você tem que viajar o Brasil inteiro, sem um partido forte, que tenha dinheiro, que possa bancar essa campanha? Então, como é que ele vai bancar uma campanha dessa? Então, ele tem um problema. Ele vai ter um problema maior ainda se ele ganhar. Porque ele precisa de maioria na Câmara. E, hoje em dia, a nossa Câmara, 90% é corrupta. E eu não acredito que em 2018 isso vá mudar. Eu acredito que muitos não serão eleitos. Não serão reeleitos. Mas eu acho que a maioria, ou pelo menos 50%, vai acabar sendo reeleito. E a Câmara não vai perder esse viés de toma lá, dá cá. Então, pra você fazer maioria na Câmara, você vai ter que lotear ministérios, vai ter que lotear cargos de segundo escalão, presidência de estatal, cacete a quatro. E ele já disse que não vai fazer isso. Se ele não fizer isso, ele não vai ter apoio no Congresso. O presidencialismo brasileiro, se você não tem apoio no Congresso, você não aprova nada. Então, o governo não funciona, o governo não anda. Então, como é que você vai resolver esse problema? É um problema difícil de resolver. Mas, ainda voltando, isso eu estou falando caso ele seja eleito. Mas, os problemas que eu vejo na campanha eleitoral do Bolsonaro. Primeiro, ele ainda se atrapalha bastante nas entrevistas. Porque ele continua não sendo um cara bem preparado. Não que isso seja um demérito. Na verdade, é um demérito. Mas, pra quem já teve Dilma e Lula, assim, tem gente mais despreparada no mundo que essa Dilma. Se você colocar a Dilma pra administrar um carrinho de pipoca, ela quebra o carrinho de pipoca em uma semana. Então, não há ninguém mais despreparado que a Dilma na face do mundo. Então, assim, se você for pro comparativo, já teve gente lá muito pior do que ele. Agora, sempre é bom que você tenha um candidato bem preparado. E ele ainda não é. E ele vai ter muitos problemas nos discursos, nos debates presidenciais. Porque ele é um cara que estoura muito facilmente. E isso não é bem visto por uma parte da população. Ele tem uma parte da população que é dele. Que adora os discursos dele. Inclusive, quando ele estoura. Só que essa porcentagem do eleitorado não é suficiente pra fazê-lo ganhar a eleição. Ele precisa conquistar aquela parte do centro que não vai nem pra extrema esquerda nem pra extrema direita. É uma parte do centro que é mais moderada. Que é o grosso do eleitor. Então, pra ele conquistar esses eleitores de centro, ele tem que ser mais ponderado na maneira de falar e nas coisas que ele diz. E eu tenho medo que ele vai estourar muito nos debates. Porque ele vai ser provocado por todos os candidatos de esquerda. Ele vai ser provocado, confrontado, vai ser instigado. Vão criar todo tipo de mentira e tudo mais. Exatamente pra ele estourar. E ficar com aquela fama de estourado, de explosivo, de não ser um cara confiável e tudo mais. Então, ele tem que mudar muito disso aí. E tem uma coisa que me incomoda, aí incomoda até a mim. Mas aí não é a culpa do Bolsonaro. A culpa é dos seguidores do Bolsonaro. Se você seguir o Bolsonaro nas redes sociais, ou se você... Páginas que admiram o Bolsonaro, ou youtubers do Cacete A4. Assim, é uma alucinação. Os caras são absolutamente fanáticos. Então, assim, se o Bolsonaro deu uma entrevista e falou uma bobaginha errada. Se você criticar isso, os caras vêm em cima de você. Você é comunista, é o caralho. Você não pode dizer que o cabelo do cara está despenteado. Que vem, assim, essa horda de defensores dele fanáticos pra te, assim, arrancar o seu couro. Isso é uma coisa ruim. Porque isso afasta o eleitor do centro. O eleitor que é moderado, ele não gosta desse tipo de fanatismo. Isso eu vejo acontecer, inclusive, no YouTube. Por exemplo, eu sigo o canal Terça Livre. Acho muito legal o canal Terça Livre. Eles são amplamente, abertamente, defensores do Bolsonaro. Eu não vejo nada de mal nisso. O Bolsonaro está totalmente de acordo com as ideias do Terça Livre. Agora, recentemente, por exemplo, o MBL se aproximou do Bolsonaro e largou o Dória. Porque estava mais pro lado do Dória e se aproximou do Bolsonaro. Pronto, os caras já começaram a usar os canais. Todos os canais, ah, porque não pode, porque são oportunistas. Gente, tem que usar a cabeça, porra. Eleição. Tem que usar a cabeça. Assim, se as pessoas não gostavam do Bolsonaro e estão gostando agora, você vai afugentar essas pessoas porque elas não eram o Bolsonaro do mês passado? E ser Bolsonaro agora não pode? É crime? Gente, onde é que esse pessoal está com a cabeça? Como é que eles querem ganhar a eleição só com aquela meia dúzia? Só com aqueles 20% ou 30% que ele tem? É o mesmo problema do Lula. Você ter 20, 30% de eleitores fanáticos que vão votar em você? Ótimo. Só que isso não te dá uma vitória. Você precisa de 50% mais um. Então você precisa captar novos eleitores. E como é que você vai conquistar novos eleitores se aquele cara que, por exemplo, ontem não gostava do Bolsonaro e hoje gosta, é xingado pelos seguidores do Bolsonaro porque mudou de ideia? Porra, mudou de ideia e foi para o seu candidato. Comemore, em vez de ficar criticando, cacete. Eu não sei de onde... Essa mania brasileira de messianismo também, e vem o mito, o mito, o mito, o mito. Assim, as pessoas, esses seguidores fanáticos, eu estou falando dos seguidores fanáticos do Bolsonaro, eles estão tentando criar uma imagem de messias que o cara vai chegar e vai ser eleito e vai andar e vai caminhar sobre as águas e vai abrir, o mar abriu e o cacete a quatro, e vai um Moisés, um Cristo, uma mistura desse troço aí. Gente, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Se ele for eleito, ele pode vir a ser um bom presidente ou pode vir a não ser um bom presidente. Hoje, ele é o mais limpo de todos os candidatos, ele é o menos pior de todos os candidatos. Mas veja, ele não é salvador da pátria, ele não é messias. Então, para com essa alucinação de mito, de mito, de mito, ah, não pode falar mal, ah, porque ele errou, de repente ele errou num tema que ele deu numa entrevista, você não pode criticar, porque se você criticar, não, que vem os mitos, vem os caras, não, eu mito, estão falando mal do meu mito, não pode, o cara... Não endelzem pessoas. Pessoas não são deuses, pessoas erram, cometem erros. E assim, ele só vai aprender se as pessoas apontarem os erros e ele puder mudar, puder se corrigir. Se vocês afugentam as pessoas que estão tentando procurar um candidato, estão tentando descobrir se ele é uma boa opção ou não, e só da pessoa questionar, você já vem atirando pedra nos caras, vocês vão afugentar os potenciais eleitores que eles possam vir a ter. Então usem a cabeça, não sejam imbecis, não sejam fanáticos, idiotas, como se fossem petistas, radicais, fanáticos, que ficam beijando a bunda do Lula. Não façam isso. Se as pessoas estão questionando algumas coisas do Bolsonaro, estão com dúvidas, estão querendo tirar dúvidas, estão corrigindo alguma coisa que ele tenha falado errado, mas estão querendo saber o que ele tem para mostrar, para ver se vão se interessar em votar nele, ajudem a pessoa, ao invés de afugentar a pessoa. Vocês querem ganhar a eleição ou vocês querem que ele tenha sempre os 20%, 30%, que é o que tem hoje? Porque disso não dá eleição. Então, assim, eu acho que um dos problemas do Bolsonaro são esses seguidores, é lógico que não são todos os seguidores deles que são fanáticos, mas tem uma porcentagem de seguidores que são absolutamente fanáticos. se você falar, o cara está dando uma entrevista, putz, gravata verde, eu preferi uma gravata azul. Ah, pronto, os caras já vêm e xingam a sua mãe, xingam, querem matar você. Não pode ser assim. Esse tipo de radicalismo é coisa de gente de esquerda, é coisa de militante de PT, militante de pessoal, não é coisa de gente de bem. Gente de bem não faz esse tipo de militância revoltada na internet, militância agressiva e de ódio. Com isso vocês afastam as pessoas que estão no centro, que é a grande massa que vai definir a eleição, vocês assustam essas pessoas com esses comportamentos agressivos. Vocês têm que ser agressivos contra a mídia, que fica deturpando e denegrindo o Bolsonaro o tempo todo. Você tem que ser agressivo contra as TVs, que fazem exatamente a mesma coisa, revista, jornal. E contra esses caras vocês têm que ser agressivos. Não contra o Silvio Adão Comum, que está querendo saber quem é aquele cara e está querendo aprender para ver se vai gostar ou não dele. Contra esses caras não, porque aí vocês estão dando um tiro no pé. Vocês não estão percebendo isso? Enfim, acho que eu já falei demais. Era isso. Então esse é o esquenta para 2018. Era o que eu tinha para dizer, tá bom? Então, ano que vem a gente, com mais, quando tiver já os nomes definidos, eu faço um novo vídeo comentando esse assunto, tá bom? É isso aí, uma saudação e até a próxima.